Oi, oi janelinhas! Oi janelões! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Janela do Riso! Gente, meu nome é Thayne, pra você que tá chegando agora, mas você pode me chamar de Thay! E meu nome é Gabriele, você pode me chamar de Gabi ou Gabi! Hoje estamos muito, mas muito felizes porque vamos fazer uma receita cli e é sem cola! Eu amo receitinha sem cola, se você gosta também, comenta aqui, porque hoje a nossa Cli Slime não tem cola! Antes de falar da nossa Cli Slime e de começar essa super receita, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito pelo seu carinho! Muito obrigada pelos comentários, obrigada por seguir a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, ó! Aqui o nosso Instagram, que é a nossa fanpage, o nosso fanpage e o nosso Instagram, sem a gente lá! E sempre tem uma novidadezinha lá pra você, então siga a gente! Quero agradecer muito pelo carinho, pelos comentários, no final do vídeo de hoje vai ter o momento... Salve janelinhas! Então comenta bastante, você pode mandar seu salve, pode mandar o seu beijo, o seu abraço, o seu alô, a sua receita, a sua sugestão, a sua observação... Tudo está valendo e eu acho que a produção vai selecionar o seu comentário! Então no vídeo de hoje, muitos comentários vão aparecer na telinha, então comenta bastante pra o seu ser selecionado e aparecer no próximo vídeo! Oba, então vamos logo ao que interessa, vamos fazer essa slime! Vamos! Gente, na nossa Clis Slime de hoje, nós vamos utilizar... Ele! O detergente! Eu sei que você tem em casa, eu amo quando a gente tem os ingredientes em casa! Também vamos utilizar um copo de água! Vamos iniciar já essa receita, gente, vamos precisar de uma panelinha... Ah, falar em panelinha, não faça essa receita sozinha, tá bom? Exatamente, não pode fazer sozinha, pede ajuda ao papai, a mamãe, a quem tiver em casa, vovó, vovô, titio, titia... A Gabi já pediu ajuda a mim, eu estou aqui pra ajudar! Vamos começar essa receitinha, vai colocar primeiro o detergente, Gabi ou água... Eu acho que poderia colocar um copo de água, depois o copo já segue pra colocar o detergente! Ah, muito boa! Então, gente, a panela tá vazia, tá bom? Tá vazia, não tem nada! Não tem nada, coloca aí um copo de água, Gabi! Um copo de água... Derrama tudo! Derrama tudo, antes que derrame na mesa... A verdade, quem já derramou na mesa... Já derramou um pouco na mesa... Tem água na mão, mas vocês não precisam colocar... Bom, já colocamos a água aqui, um copo de água, agora nós vamos colocar o detergente! Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui... Pronto, agora... Tô colocando agora o detergente no copo... Vocês não precisam economizar tanto, vocês podem ser um pouquinho mais generosos... Tá, e você acha que já tá bom? Agora está bom! Já está bom a quantidade de detergente! Gente, o grande detalhe é que esse detergente vai ajudar a nossa... Aquele slime a esticar um pouco mais! Vocês já devem ter percebido no nosso vídeo anterior que vai aparecer o linkzinho aqui em cima, ó... Na tela, tá bom? E também vai aparecer no próximo vídeo! Ó, no finalzinho desse vídeo a gente vai indicar ele... É... O detergente ajuda a nossa slime a esticar bastante! E além de esticar, rende mais! Rende mais! Rende mais! Tá bom? Quanto mais render, melhor! Então já temos água aqui na nossa panelinha e também o detergente! Agora nós vamos acrescentar... Um pouquinho de... De goma! Que é essa goma aqui! Essa goma nós compramos na feira! Tem muito lugar que vende ela pra fazer beiju! Beiju! Eu adoro beiju recheado de leite condensado! Ah, gosto bastante! Então a gente vai colocar também... Bom, eu acho que de goma já tá bom! Eu acho que tá bem pouco! Eu acho que o dobro vai ajudar! Ai, sai, Zé Rizadinha! Ai, gente, esse Zé Rizadinha não aguenta uma manha aparecer pra dar risada! Bom, eu acho que agora chegou lá! Ou mais... Acho que mais um pouquinho! Bom, gente, é mais ou menos essa quantidade que nós vamos utilizar e despejar aqui na água! Pronto! E agora é mexer! Agora você tem que mexer bastante! Mexer bastante essa misturinha, porque... Pra não fazer bolinhas, tá bom? Lembra aquela história das bolhas? Então já começa agora! Você mexe bastante pra misturar direitinho! Era até pra gente estar utilizando uma colher de pau, né? Exatamente, uma colher de pau ou de plástico! Não sei se vai dar pra vocês verem aí! Ela fica assim, branca! Acho que não dá pra ver direito! Mas dá pra... Acho que a Gabi pode ajudar! Com licença, viu Gabi? Aham! Gente, olha aqui, ó! A corzinha tá branca! Acho que já dá pra vocês visualizarem aí! Aí a gente tem que mexer, porque gruda um pouquinho... Gruda um pouquinho no fundo... No fundo da panela! No fundo da panela! No fundo da panela! E você tem que desmechar essas bolinhas! Então vai mexendo bastante! E agora que já terminei de mexer, a Thay vai levar ao fogo e vai esperar um pouquinho até pegar a consistência, a slime! Ah! Não faz sozinho, tá? Pede ajuda a mamãe, o papai, a titio, quem tiver em casa pra fazer isso por você! Olha só, gente! A Thay já colocou aqui no fogo e já tá pegando aqui a consistência! Olha só como tá legal! Já tá ficando super bacana! Janelinhas! E aqui já está a nossa Clisline de água e detergente! E aí, gente, vocês viram que a gente não usou cola, é uma receita 100% caseira, nós colocamos goma, colocamos no fogo um pouquinho e ela ganhou essa consistência! Aí na tela vai estar aparecendo um pouquinho esbranquiçada pra vocês, porque na verdade são as bolinhas... São as bolinhas que fazem ela ficar assim, vocês vão ver aí, o detergente realmente deixa com algumas bolinhas, não tem jeito no caso, porque foi ao fogo e lá a gente tinha que mexer mesmo! Mas o grande detalhe é que estica! E a Gabi agora vai pegar um pedaço pra testar, pra ver se a nossa Clisline de água e detergente se deu certo ou se não deu certo! Gente, após retirar do fogo, a gente deixa um tempinho descansando, viu? Aqui tá totalmente fria! Tá totalmente fria! Então tem que esperar! Vamos lá? Vamos lá! Vou pegar aqui um pedaço, vamos ver se eu consigo pegar um pedaço aqui, consegui! Bom, tem bolinhas, já percebi aqui, vamos mexer um pouco, a consistência ficou boa, Thay! Eu também vou tirar um pedaço, gente, porque eu estou ansiosa pra saber dessa textura, dessa Clisline! A textura ficou ótima, gente! É, eu acho que tá pra uma receitinha sem cola... Sem cola, não! Sem cola, gente, tá legal, tá legal! Tá muito boa porque é sem cola! Gente, enquanto vocês curtem a gente brincando com esse slime, nós vamos agora ao momento Salve Janelinhas! E eu tenho certeza que o seu comentário vai aparecer aí na nossa telinha! Um grande beijo, até o próximo vídeo! Vá assistindo aí que a gente agora vai brincar! Eu vou testar todo o restante! Tchau! 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 Tchau!